Já sofri demais, já nem sinto o dor Mais um uísque no meu copo Só pra menos na minha mente O menos diferente De todos os iguais De todos os iguais Mais um uísque no meu copo Pra aliviar minha mente Aliviar minha mente O menos indiferente De todos os iguais De todos os iguais E eu te falei Que eu sou diferente desses caras Eu te falei Só que você veio perceber tarde demais Eu te falei Que você só ia dar valor quando perder Mais um uísque no meu copo Só pra menos na minha mente O menos indiferente De todos os iguais De todos os iguais Já sofri demais, já nem sinto o dor Mais um uísque no meu copo Só pra menos na minha mente O menos indiferente De todos os iguais De todos os iguais Mais um uísque no meu copo Mais um uísque no meu copo Pra aliviar minha mente Aliviar minha mente O menos indiferente De todos os iguais De todos os iguais E eu te falei Eu te falei Que eu sou diferente desses caras Eu te falei Só que você veio perceber tarde demais Eu te falei Que você só ia dar valor quando perder Mais um uísque no meu copo Mais um uísque no meu copo Só pra menos na minha mente O menos indiferente De todos os iguais De todos os iguais